É preciso fugir do amor O frio da noite seja como alguém Negra bonita vestida azul e branco Sentada no banco de segunda de trem Negra bonita que que é que você tem Com a cara tão triste não sorri pra ninguém Negra bonita seu amor não veio Quem sabe ainda vem Quem sabe perdeu tem Negra bonita não fique triste não Seu amor não via quem sabe outro vem Quando se perde o amor logo encontra a cena Você é uma negra bonita logo encontra um bem Quem sabe eu sigo para ser seu amor Se você não gosta de gente da sua cor Mas se gosta eu sou o tal E não pede pra ninguém Sou o tipo ideal pra quem ficou sem o bem É preciso fugir de todo amor que me faz sofrer É preciso fugir do amor Talvez a chuva me faça bem Talvez o frio da noite seja como alguém É preciso fugir de todo amor que me faz sofrer É preciso fugir do amor Talvez a chuva me faça bem Talvez o frio da noite seja como alguém Seu amor não chegou O trem não passou negra bonita Vamos embora por favor A madrugada esfriou Mas o poema esquentou Você sorriu Mas nem se tocou Eu pedi um beijo E você recusou Os versos de repente se complicou O amor me deixou Mas seu sorriso é que me encantou O sonho já acabou Mas não deixou nenhuma flor Agora eu vou sofrer Sem nenhum amor O que eu vou dizer? Só a poesia pode me responder Se ela encontrou Não encontrou outro bem É preciso fugir de todo amor que me faz sofrer É preciso fugir do amor Talvez a chuva me faça bem Talvez o frio da noite seja como alguém É preciso fugir de todo amor que me faz sofrer É preciso fugir do amor Talvez a chuva me faça bem Talvez o frio da noite seja como alguém